Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao programa Revista Horse TV, o conteúdo da mais completa revista de cavalos do país, agora também na sua TV, na TV Jockey. Hoje aqui recebendo a ilustre visita aqui do Porfírio Menezes, na verdade é Porfírio Lavres de Mendonça Neto, de Menezes Neto, né Porfírio, conhecido como Porfírio Menezes, acho que é o mais tradicional fotógrafo do Turf aqui do Brasil. Quantos anos de carreira, Porfírio? Vou para 43. 43 anos, quatro décadas fotografando. Fale um pouquinho como é que você começou a fotografar, como é que foi seu envolvimento com a fotografia, com o Turf e como isso se transcorreu aí nesse tempo todo. Para falar a verdade, eu comecei aqui em 75 no Jockey, em 76 na fotografia eu vim para substituir um amigo que tinha um problema cardíaco, que veio a falecer muito jovem, e comecei a fotografar, comecei a me apaixonar pela fotografia, pelo cavalo já era desde criança, e a paixão pelo cavalo sempre foi muito grande, o desenvolvimento pela fotografia realmente, conheci Décio Queregat, que foi um companheiro durante muitos anos, e também seu Eliseu Ricardo, que foi também um dos professores da minha infância de fotografia, inclusive, realmente foi um aprendizado muito grande com esses dois dois feras da fotografia. E foi aí, o Jockey Club foi uma casa, foi, não é, uma casa maravilhosa, e com ela aprendi tudo o que sei na fotografia, e também uma grande parte do que aprendi na vida foi aqui dentro. Agora, Porfirio, fotografar cavalos já é uma coisa diferente, fotografar cavalos de corrida, deve ser mais específico ainda, né? O que tem de técnica especial aí para fazer uma boa foto de um cavalo de corrida? Quais são os lances? Obviamente, a reta de chegada é sempre um momento importante, mas tem outras coisas também dentro de uma corrida aí, que às vezes acaba sendo um diferencial aí para captar uma boa imagem, né? É, a imagem, tudo depende da pessoa, o profissional tem que ter o feeling, sentimento pelo cavalo, tem que ter o momento certo na hora de fotografar, tem que ter a capacidade de saber o momento do clique. e o cavalo é um animal extremamente bruto, né? Um cavalo com velocidade e tudo, então você tem que saber, você tem que ter a técnica, uma técnica bem aperfeiçoada para você saber o momento perfeito de fazer aquele momento lindo, que o cavalo tinha suas expressões de vigor, né? E o cavalo é fantástico. Agora, nesses 42 anos, Porfírio, quais os momentos mais importantes que você acha que você conseguiu conviver e presenciar nessa sua trajetória aí? Olha, eu presenciei vários momentos importantes no clube, mas um dos momentos mais importantes que eu vivi aqui foi a primeira vitória do Grand Prix de São Paulo de Ivan Quintana, um joque importante, um joque muito, muito eficiente, mas que demorou muito para ganhar o Grande Prêmio São Paulo. E a festa que ele fez no dia do Grande Prêmio São Paulo, que ele ganhou com o Tião Lafret, foi fantástica, foi incrível, e foi muito marcante. E eu tenho uma sequência de fotografias bastante interessante dele, com os filhos no colo, tudo, foi bastante emocionante essas imagens, pelo fato de ser a primeira e única vitória dele no Grande Prêmio São Paulo. E foi muito, 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 muito marcante. Pelo final da curva, inicia uma reta de chegada, 600 metros finais, ainda na ponta, ricochino por dentro, Menrei arranja uma brecha junto à cerca interna, avança, fly e fim entre os dois, e Falcon Jet atropela forte aqui por fora, tão forte que já passa para a terceira e segundo, e vai tentar a primeira colocação, Falcon Jet vai passando para a ponta, tira agora um corpo de vantagem, Luzibau avança por fora, passa para o segundo lugar, Tião Lafret atropela bem aberto, três animais em luta pela primeira colocação, Tião Lafret avança por fora, avança em parede, vai dominando, Tião Lafret vai para a ponta, tira um corpo de vantagem, Falcon Jet fica para o segundo lugar, Tião Lafret na ponta, Falcon Jet em segundo, Luzibau em terceiro, ricochino em quarto, em quinto, Menrei, cruzam o disco final. Tem algumas outras fotos, com alguns outros registros que você fez, que você considera de destaque, quais são suas preferidas? Ah, eu tenho uma fotografia muito bacana com a Immensity, com o Antônio Bolino, o Mestre Bolino, o Tio Bola, Emerald Rio, uma égua incrível do Aras Rosa do Sul, tem diversas, para lembrar muitas assim, são tantos anos, não é difícil, seria muito tempo para a gente ficar lembrando muitos animais, tem vários momentos incríveis aqui, esses acho que são os momentos bastante marcantes, Immensity, Emerald Rio, Tião Lafret com Quintana, nós podemos ver aí Jex, com Gabriel Menezes, que é um cavalo também que ganhou a Milha Internacional, ganhou o Grande Prêmio em São Paulo, nós temos, pô, Fitts Emílios, temos outros incríveis, Big Poker, temos animais incríveis que passaram por aqui, e, pô, Nelito Cunha ganhando com vários outros, vários animais que ele ganhou aqui em São Paulo, ganhou quatro Grands Prêmios em São Paulo, temos vários, lembrar todos vai ser difícil. Agora, na sua carreira, Porfírio, você tem alguém que te inspirou, alguma referência, mesmo que seja internacional, do campo da fotografia aí? Olha, aqui no Jockey Club de São Paulo, passaram diversos fotógrafos de alto nível. Edson Azevedo Quiregatti, foi um dos mais incríveis fotógrafos que eu conheci, teve Domício Pinheiro, outro grande fotógrafo, o Bomba. Domício Pinheiro que fez as fotos clássicas, históricas, do Pelé, não foi? Olha, o Domício era do Estado de São Paulo, ele frequentou... Aquela foto que parece o Pelé com uma campana de uma tuba atrás, que fica tipo um formato de uma bela? Foi no México, acho que foi ele mesmo. É o Domício Pinheiro que fez essa foto. O Domício Pinheiro trabalha para o Estado de São Paulo, ele era um baita fotógrafo. Bomba. Fotografava a Turf também. É, teve algumas vezes aqui. O Bomba, que era fotógrafo do Estado de São Paulo. Olha, tem muitos fotógrafos, lembrar de todo mundo fica difícil, por muitos anos. Agora, tem uma foto que acho que é sensacional e histórica, que é aquela foto da vitória do Secretariate lá, que ele abre vários corpos de vantagem. Você já deve ter visto, as pessoas já devem ter visto essa foto na internet. Se lembra, é uma coisa fantástica, que mostra o joque olhando para trás com os... Ah, normalmente esses animais ganham, essas máquinas assim, elas ganham às vezes com incríveis distâncias, né? Então, o joque quando olha, fica olhando para trás, olha para o debaixo do braço, dá uma sensação incrível. Quando você tira a fotografia mostrando esse momento, é sensacional. Agora, você está todo dia aqui de manhã, nos matinais aqui do Jockey Club, né? Isso deve render cenas interessantes também. Você tem muita coisa que você fez, extra pista, extra corrida, né? Que mostra essa beleza fantástica que é o Jockey Club de São Paulo, que é o turf de forma geral, né, Porfírio? Tem, tem. Aqui em São Paulo, realmente tem os amanheceres aqui no Jockey Club de São Paulo, que tem uns dias assim, lindos. Tem coisas assim que mostram o amanhecer aqui em São Paulo, super interessante. Coisas que normalmente o cidadão às vezes não vê, porque está dormindo, né? Mas eu tenho alguns flagrantes interessantes. Mas esse material aí está sendo disponibilizado através das redes sociais, hoje o Facebook, você tem o seu Facebook pessoal, o Jockey tem o Facebook da instituição aqui também. Fale um pouquinho desses canais, onde as pessoas podem conhecer um pouquinho essas imagens, conhecer um pouquinho mais do Jockey de forma geral. É, eles estão no meu Facebook pessoal, no meu Instagram, no site do Jockey Club de São Paulo, no Facebook do Jockey Club de São Paulo. Todas as manhãs estão sendo postadas essas fotografias nos meios de comunicação. O Jockey todo dia publica fotos. E como é que é o seu dia a dia aqui no Jockey, Porfírio? Você vem todo dia praticamente, tem treino aqui? Sim, de segunda a sábado. Começa de madrugada, né? Todo dia, de segunda a sábado. Fiz muitas amizades nesse circuito aí, praticamente uma vida toda, né? Com certeza, tenho bastante amigos aqui. Uma vida aqui dentro, né? E realmente a gente tem uma família aqui dentro. O Jockey Club é um lugar familiar mesmo. Agora, esses eventos mais importantes aí, os grandes prêmios, essa coisa, ela requer uma atenção mais especial, uma responsabilidade maior do fotógrafo, né? Como é que é isso? Sempre, sempre atento. A gente pega lances interessantes, né? Coisas, a vibração é maior, o espírito de competição é maior também. A responsabilidade dos profissionais são maiores também. Então, a gente fica mais atento, sim. E como é que você está sentindo aí esse novo momento aqui do Jockey Club de São Paulo, em Cidade de Jardim, agora sobre uma nova gestão, já está faltando praticamente um ano aí. O clima aqui já está diferente também, né? Sim, estamos bem esperançosos que o Jockey Club realmente se reerga e volte a trilhar num caminho bom, que possamos realmente reviver momentos fascinantes que vivemos aqui no Jockey Club de São Paulo. E o próximo grande evento agora é o Grande Prêmio São Paulo, dia 6 de maio, isso? Isso, o Grande Prêmio São Paulo, dia 6 de maio. Esperamos aqui a casa lotada. Vamos tentar aí, nas mídias, anunciar esse grande prêmio que esperamos seja bem bacana mesmo. É isso aí. Queria agradecer a presença aqui do Porfírio Menezes, que falou um pouquinho sobre a sua trajetória. Quem quiser ver o trabalho do Porfírio, pode acessar os canais aí das redes sociais, tanto do Porfírio pessoal, quanto do próprio Jockey Club aqui, instituição. E a revista Horse TV fica por aqui. Semana que vem estamos de volta. Espero que vocês tenham gostado. Quem quiser rever o programa e acessar outras informações sobre o universo do cavalo, é só acessar nosso site, www.revistahorse.com.br. Semana que vem estamos de volta com mais informação. Revista Horse, o mundo do cavalo nas bancas, e agora também na sua TV, na TV Jockey, o canal do cavalo no Brasil. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto